Em Wall Street, a Microsoft supera a marca de um trilhão de dólares em valor de mercado. Repórter Marcela Lorenzetto. A Microsoft superou pela primeira vez o valor de mercado de um trilhão de dólares em Wall Street. A marca atingida nesta quinta-feira torna a gigante de software, a terceira empresa de tecnologia, a chegar ao patamar, atrás apenas da Apple e da Amazon. As ações subiram cerca de 5% na abertura do mercado após a publicação de um relatório que apontou lucros sólidos no dia anterior. A Microsoft teve ganhos de 8 bilhões e 800 milhões de dólares no trimestre encerrado em 31 de março, uma alta de 19% em relação ao mesmo período de 2018. A companhia chegou a romper a marca de um trilhão, mas fechou o dia ligeiramente abaixo disso. O crescimento das vendas na Microsoft está sendo impulsionado pela transição para a nuvem, que permite o acesso remoto a aplicações que antes precisavam estar instaladas em computador, como o Word e o Excel. O Azure, principal produto de computação em nuvem da Microsoft, concorre com a Amazon Web Services, que é líder desse mercado. No geral, as expectativas do mercado financeiro são altas para o setor de tecnologia dos Estados Unidos. E isso se reflete no desempenho do Nasdaq, um índice acionário que reúne as ações das principais empresas desse setor no país, como a própria Microsoft, a Apple e a Amazon.